Olha só, um órgão Tokai D2 aqui na minha casa que Deus preparou E eu... meu órgão é o 750 e agora eu tô aqui com o D2 Que eu vou ficar aqui um tempo com esse órgão e eu vou desembalar ele pra vocês verem como que é, que legal Vamos lá, deixa eu colocar aqui e posicionar a câmera Pra ver, vamos lá Prontinho, agora o órgão já está instalado Lindo, bem bonito E aí, vamos agora ligá-lo É legal que olha a tampa dele É um órgão bonito, compacto Interessante desse órgão é que ele é fácil de operar Liguei e aqui eu tenho os controles práticos para teclado superior, inferior e pedaleira Então, por exemplo, ele já vem com som pré-selecionado Eu acrescento apenas os efeitos E aí, posso depois salvar aqui na memória E já está pronto pra eu tocar E aí, vamos lá E aí, vamos lá Então pessoal, esse é o meu novo órgão Estarei com ele aí Daqui em diante Deus preparou Depois, no decorrer dos dias Eu irei fazendo outros vídeos Pra mostrar um pouquinho mais o som dele Pra vocês Tocai D2 Órgão de entrada da marca Um timbre excelente Até a próxima Tchau, tchau Tchau